Eu diria que a grande mais-valia do mestrado em Stand Martin do IPAM Porto é a proximidade que os alunos têm tanto ao mercado como ao corpo docente. Por um lado, a proximidade quase que se pode dizer que é de forma literal, uma vez que o IPAM Porto está localizado no coração da zona industrial, o que nos permite fazer coisas completamente diferentes, como de manhã estou a dar uma aula aqui na sala 43 e passado uma hora vou ali ao processo produtivo da âmbar ou da Porsche e consigo dar uma aula completamente diferente, seguindo um processo de aprendizagem que muito valorizamos. Nesse sentido, quais são as principais vantagens? O facto de o aluno estar a trabalhar a empregabilidade desde o primeiro dia é desde logo para mim a principal, porque os trabalhos que realizam em sala de aula são na verdade problemas reais que as empresas trazem para o IPAM e que esperam que no final de semestre se encontrem as soluções através da aprendizagem do aluno. Por outro lado, estamos vindo a verificar uma mudança gigante de paradigma em relação às teses finais, porque se anteriormente todos os alunos queriam fazer uma dissertação, que era a tese clássica, hoje em dia a maior parte dos alunos vêm para o IPAM com a perspectiva do estágio no final do curso. O facto dos alunos preferirem ou escolherem a tipologia estágio faz com que se sintam muito mais responsáveis desde o primeiro dia a desenvolver bons trabalhos com as empresas. As empresas que aqui estão durante o semestre do ano curricular serão provavelmente as mesmas que já os apontaram como potenciais candidatos para um processo de recrutamento. Por outro lado, há também uma proximidade enorme ao corpo docente. Aqui no IPAM nós valorizamos imenso o facto de o aluno nos poder colocar dúvidas quando entender, debater as ideias connosco quase como se fôssemos pares e isso dar-nos uma autonomia no futuro que permite desenvolver competências completamente diferentes. Posso apontar como uma terceira vantagem, a possibilidade do aluno escolher pela via da investigação aplicada ou da investigação académica. Naturalmente, e uma vez que hoje em dia os alunos preferem muito mais incorporar logo uma tipologia de tese estágio, a investigação aplicada tem crescido bastante nos últimos três anos. E isto consiste em quê? Consiste em que o aluno desenvolva durante a sua tese um problema real de uma empresa e apresente no final o conjunto de recomendações que fazem com que o problema seja resolvido. Grande parte das vezes, e algo que muito nos orgulha, o aluno que faz o estágio acaba por passar do estágio curricular para estágio profissional e acaba por ser também incorporado na empresa como profissional. Os alunos que efetivamente querem especializar-se em gestão de marketing têm no IPAM um local certo para o fazer independentemente do seu background académico. Quer isto dizer que, quer seja de biologia, história, etnografia, nós recebemos alunos das mais variadas áreas e o nosso propósito é garantir que no final dos dois anos todo e qualquer aluno desenvolveu as competências necessárias para chegar ao mercado de trabalho e desenvolver a sua profissão de forma confiante.